No capítulo de hoje, deixe meu povo ir. Moisés, um Hebreu criado nos palácios do Egito, é chamado por Deus para ser o homem que libertará o povo de Israel da opressão em que vive. Através de um arbusto em chamas, Deus fala com ele sobre o plano de tirar o seu povo do Egito, mas Moisés não se sente capaz de realizar essa tarefa e procura desculpas para não se envolver na missão. Contudo, Deus diz a Moisés que irá junto dele e assim não haverá nada com o que se preocupar. Moisés, que agora é pastor de ovelhas em Midian, aceita e se dirige para enfrentar o rei do Egito. O Moisés, tímido, chega à presença de Faraó, porém, seu irmão Arão o ajuda a apresentar o caso. Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diz Arão, deixe meu povo ir para o deserto, fazer uma festa em minha honra. Mas Faraó, com o coração endurecido por Deus, nega o pedido e ordena a seus capatazes que impõem tarefas mais pesadas ao já cansado povo israelita. Agora, não apenas Moisés duvida de si mesmo, mas todo o povo também. Angustiado, ele ora a Deus e o Senhor diz que fará, por meio dele, grandes e incríveis milagres. Novamente, Moisés e Arão se apresentam diante de Faraó, mas ele continua negando seu pedido. Dessa vez, Moisés pede a Arão que jogue no chão a vara que tem na mão e ela imediatamente vira uma cobra. Faraó, sabendo que seus sábios e feiticeiros podem fazer o mesmo, os chama para realizar seus encantamentos, sem saber que a vara que pertence a Arão iria devorar a vara dos feiticeiros. Isso fez com que o coração de Faraó se endurecesse ainda mais. Nesse momento em diante, Deus mostra seu grande poder aos egípcios, desafiando seus deuses a cada praga enviada. Deus transforma toda a água em sangue, envia rãs por todo o território, transforma o pó da terra em piolhos, enche a casa dos egípcios de moscas, leva morte ao rebanho, faz com que o corpo dos homens e dos animais se enche de feridas, faz chover forte granizo, envia milhões de gafanhotos que devoram o que havia restado e cobre toda a terra do Egito com escuridão por três dias. Contudo, o coração do Faraó permanece endurecido, até que no último dia dos israelitas no Egito, a meia-noite, o filho primogênito de cada família egípcia morre, incluindo o filho de Faraó. Nenhuma dessas pragas afeta os israelitas. Nessa mesma noite, Faraó chama Moisés e Arão e pede que saiam do Egito, eles e seu povo, para servirem a Deus no deserto. Mais de 600 mil israelitas marcham para o deserto, sem imaginar que serão testemunhas de um dos milagres mais impressionantes da história. Enquanto acampam as margens do Mar Vermelho, Deus endurece ainda mais o coração de Faraó, que decide perseguir os israelitas e destruí-los. Quando o povo de Israel vê que o exército egípcio se aproxima, entra em pânico e se queixa com Moisés. Então Deus diz a Moisés, estenda seus braços sobre o mar e as águas se dividirão em duas muralhas, deixando a terra seca para que o povo possa passar. Os egípcios também entram no mar para persegui-los. Mas antes do amanhecer, o Senhor faz com que as rodas de seus carros de guerra fiquem atoladas. Então Moisés estende os braços novamente e as águas voltam ao seu lugar, em brilhantes carros e cavaleiros de Faraó. Nenhum deles sobrevive. E assim o Senhor salva Israel do povo egípcio. E assim o Senhor salva Israel do povo egípcio.